Oi! Os menó tá na maldade, vai te pegar novinha Uma picadinha, picadinha, uma picadinha, picadinha, uma picadinha, picadinha, uma picadinha, picadinha, quando o Marques manda sentar devagar, menina, eu mando essa tocar, uma picadinha. Quica, 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 picadinha, quica, 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 dinha, os menotas na maldade vai te pegar novinha, os menotas na maldade vai te pegar novinha. Vai ok, é muito bravinha, 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 bravinha. Os menotas na maldade vai te pegar novinha, os menotas na maldade vai te pegar novinha, quica, 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 dinha, quica, 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 dinha, os menotas na maldade vai te pegar novinha, os menotas na maldade vai te pegar novinha, que 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 vai te pegar novinha. Kika 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 dinha Os menota na maldade e vai te pegar novinha Os menota na maldade e vai te pegar novinha Uma kikadinha 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 Uma quicadinha, quicadinha, quicadinha O Marques manda sentar devagar, menina Quando essa toca dá uma quicadinha Quica, 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 quicadinha Quica, 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 quicadinha Cosme não tá na maldade e vai te pegar, hominha Cosme não tá na maldade e vai te pegar, hominha Oi! Vai, ok, é muito pra mim, pra mim, pra mim, pra mim Oi!